Música Aí o moço do resgate falava pra mim Felipe, não dorme, não dorme, eu preciso que você é acordado, não dorme Música Música E quando eu entro na Copa, eu já vi o Arnaldo, que é meu esposo, caído no chão Eu perguntei o que que houve, ela falou, caiu um raio, te jogou dois metros de distância Música Eu vivo com o Márcio, muita coisa que eu não vivia antes, que eu não sabia que eu poderia viver Eu acho que eu não tinha vivido o amor todo esse tempo Música A gente sentiu a fábrica levantar, ela literalmente, você sente, ela faz o chão, faz assim Música 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 Música